Enxugue o rosto Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Passar de volta que teu pranto derramar São portas d'água do oceano da ilusão Todas caídas do azul de vossos olhos Vindas do triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Teu lindo o rosto no verão do meu cabô Com os meus beijos beberei todo o teu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque teu rosto sempre desce E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte depressa antes que seja pior Tire da minha sede de amor Tire da vida o que a ideia de ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Em meu coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim A mulher em mim Vai então pedir Me falar de amor Me faz ser feliz Me faz ser feliz Que precisa De um homem Que é você Quando o mundo A mulher em mim Mulher em mim Porque é assim Porque é assim que eu sou Eu preciso Precisa Precisa De um homem Que é você A mulher em mim 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 É É Fui mais um Na sua vida Pra você Pra você Não importa Como estou Como uma bala Em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma grande dor Você foi Você foi Do caminho A luz O inferno Venendo A cruz O amor Que perdi Sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito Ainda em parte A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Tudo 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 que tenho Não vale você Procuro A forma ideal Pra livrar Deste mal Mas nada Nada me faz Te esquecer Você foi Meu caminho A luz O inferno Venendo A cruz O amor Que perdi Sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito Ainda em parte A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez 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 Adivinha o que é, o que é Não sente cheiro e tem o narigão Não é ave, mas pode voar Quem é o avião? Puxa vida, onde é que já se viu? Tem telefone, mas não usa não Escuta tudo, mas não pode ouvir Quem é o avião? Isso é uma brincadeira De adivinhação Procure nas coisas uma ideia doida E daí começa a confusão Vire do avesso, do fim pro começo Use a imaginação Adivinha o que é, o que é Não sai do quarto e é trabalhador Anda, anda e não sai do lugar É um despertador Ora bolas, vejam só vocês Não enxerga, mas tem um olhão Fica no ar, mas não é um balão É a televisão Isso é uma brincadeira Isso é uma brincadeira De adivinhação Procure nas coisas uma ideia doida E daí começa a confusão Vire do avesso, do fim pro começo Hoje a imaginação Isso é uma brincadeira Isso é uma brincadeira E daí começa a confusão Vire do avesso, do fim pro começo Use a imaginação Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem e querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem e querer Ai, 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 ai Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você eu não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem, meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem, meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Ai, 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 esse amor é forte Demais É forte, mas Ai, 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 esse amor É forte, mas Ai, 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 esse amor, esse amor Ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor Não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o peão do peio Desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter o braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser bom Violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro E mulher pra ficar parado E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o peão do peio Desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter o braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser bom violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o peão do peio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Em vida Em festa de rodeio Você já quer quando Da dor Em festa de rodeio Você já quer quando Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo, voltei porque te quero E sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende deste amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero E sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende deste amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga O calor penetrar Lamba te iluminar A canção nos levar Pro caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Um pedaço de nós O calor pra sentir Lamba te colorir Tua força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Lamba amor que chegou Um momento de amor Um momento de amor O calor pra sentir O calor penetrar O calor penetrar O calor penetrar Lamba te iluminar A canção nos levar Pro caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Nessas ondas dourar Deixa o corpo lamba Deixa a hora passar Deixa a hora passar O calor pro amor O calor pra sentir O calor pra sentir A canção nos levar Pro caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Um pedaço de nós Ei! Venha pra dançar Dançar Deixa se parar Deixa o corpo lamar Deixa a hora passar Passar Ei! Venha pra dançar Dançar Deixa se parar Deixa o corpo lamar Deixa a hora passar Ei! Venha pra dançar Dançar Deixa se parar Deixa o corpo lamar Deixa a hora passar Passar Venha pra dançar Venha pra dançar Dançar Deixa se parar Deixa o corpo lamar Deixa a hora passar Que paru hashtags O infinito de Shout Deixa a hora he will 線 e far Deixa a hora ver Eu e Hearts Gosto de ficar te olhando Passo o tempo imaginando Teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero e te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada Dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar Quando eu fico do teu lado Teu olhar apaixonado Só você não vê Quando eu vejo teu rosto Minha boca sente o gosto De um beijo pra valer Acho que isso tudo é uma loucura Coração dispara, a gente não segura Meu amor, quero você O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que se dar Você não entende O que nasceu comigo Quero você E vou te amar Gosto de ficar te olhando Passo tempo imaginando Teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero Eu te quero e te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada Dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que se dar Você não entende O que mexeu comigo Quero você E vou te amar O que tem que ser, assim será O que tem que ser, assim será Vai acontecer Sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar Pra gente viver Pra gente viver Tem que sonhar Tem que sonhar Quem quer receber, tem que se dar Você não entende o que mexeu comigo Quero você E vou te amar O que tem que ser, assim será Vai acontecer Sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar Pra gente viver Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber, tem que se dar Você não entende o que mexeu comigo Quero você E vou te amar O que tem que ser, assim será E então E aí E aí E aí Ela refia meu corpo quando olha pra mim Eu ando a mil por hora, eu estou a fim De abrir as portas pra ela no meu coração Deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão Ela tem charme bonita e tem jogo de amor Quero provar do seu beijo, sentir seu calor Não dá mais pra segurar Este desejo em mim A ela vou me entregar Quando o amor é de dedo pra fora A gente tem que assumir A gente ama, se enrola e não tá nem aí Quando o amor é de dedo pra fora A gente tem que assumir A gente ama, se enrola e não tá nem aí A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Ela refia meu corpo quando olha pra mim Eu ando a mil por hora, eu estou a fim E abrir as portas pra ela no meu coração Deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão Ela tem charme bonita e tem fogo de amor Quero provar do seu beijo, sentir seu calor Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar A gente ama, se enrola e não tá nem aí A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Quando o amor é de dedo pra fora A gente tem que assumir A gente ama, se enrola e não tá nem aí Quando o amor é de dedo pra fora